Olá pessoal, sou o professor Guilherme Clout, inclusão social e cidadania. Afinal, o que é inclusão social? A inclusão social é o conjunto de medidas direcionadas a indivíduos excluídos do meio social, seja por alguma deficiência física ou mental, cor da pele, orientação sexual, gênero ou poder aquisitivo dentro da comunidade. Desta forma, o objetivo dessas ações é possibilitar que todos os cidadãos tenham oportunidades de acesso a bens e serviços como saúde, educação, emprego, renda, lazer, cultura, entre outros. Qual a importância da inclusão social? Bem, em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a liberdade e a igualdade entre as pessoas começou a ganhar espaço para debate e reflexão na atualidade. Em decorrência disso, o debate acerca da inclusão social está cada vez mais relevante, fator que faz com que as pessoas sejam instigadas a abandonarem comportamentos excludentes e discriminatórios. Dessa forma, a inclusão social é importante, pois combate a segregação social e viabiliza a democratização de diversos espaços e serviços para aqueles que não possuem acesso a eles. No Brasil, a inclusão social ocorre principalmente por meio de políticas públicas, como, por exemplo, a política de ações afirmativas. Mas o que são ações afirmativas? São ações temporárias definidas pelo Estado com o propósito de eliminar desigualdades historicamente acumuladas e garantir a igualdade social. Um exemplo da implantação de ações afirmativas é a política pública de cotas raciais. É medida responsável pela reserva de vagas em universidades públicas ou privadas, concursos públicos e bancos para grupos específicos classificados por etnia, com a finalidade de reduzir as diferenças e desigualdades existentes. Bom, ademais, a criação de leis para proteger os direitos e garantir o bem-estar de grupos minoritários e excluídos é uma maneira eficiente de fazer a inclusão social. Como, por exemplo, a proteção dos direitos das mulheres, dos idosos, das crianças vulneráveis, deficientes, cadeirantes, pessoas em situação de rua, igualdade de gênero, orientação sexual e da população negra. Desta forma, a inclusão social é fundamental para a manutenção da democracia. Por isso, é importante que todo o corpo social haja em conjunto a fim de contribuir para a valorização do ser humano. Ok, pessoal? Até a próxima!